A receita de hoje é brasileira, com inspiração portuguesa. Faremos uma breve e deliciosa viagem por esses sabores, a Compute Gagol, KLM e Air France. Juntas pra você viver novas conexões. Sim, as três se uniram pra que a gente tenha mais oportunidades de viajar pra Europa. Viajar é tão bom, né? E a nossa começa agora, com um delicioso escondidinho de bacalhau. Eu começo o preparo pelo purê de batata. Então na panela, com água, eu coloco as batatas descascadas e deixo elas cozinharem até ficarem macias. Vejo com garfo se amoleceram, já tá no ponto. Depois de escorridas, amasso com garfo. E agora na panela, eu coloco a manteiga, a cebola ralada, o leite, tempero com sal, pimenta do reino e noz moscada, que vai dar um sabor assim, ó, super especial. Adiciono a batata esmagada e agora é só misturar até soltar do fundo da panela. O purê ficou pronto. Agora eu vou reservar um pouquinho. Pro recheio, eu vou usar o bacalhau, que é um ingrediente típico de Portugal. Aqui ele já tá dessalgado e desfiado. Já o escondidinho é um prato nordestino. Agora você já imaginou o resultado dessa combinação, né? Vai ficar tudo de bom. Eu começo colocando o azeite, a cebola picada, o pimentão verde. Aqui eu vou usar a pimenta de cheiro, que é essa aqui. E a dica pra deixar ela menos ardida é retirar as sementes. Então eu vou tirar e cortar. Agora, mexeu na pimenta? Não coloca esse dedo no olho, gente. Pelo amor de Deus. Primeira coisa, lava as mãos antes de tocar em qualquer coisa, porque essa pimenta é bem nordestina. Essa pimenta, olha, é forte pra valer, viu? Adiciono o bacalhau de salgado e desfiado. Misturo e deixo cozinhando alguns minutinhos. Acrescento as azeitonas verdes, o tomate picado e o creme de leite fresco. Ai, o cheirinho por aqui já tá maravilhoso. E agora, nessa etapa, o que você faz? Você prova pra ver se tá bom de sal. Só de provar o recheio, eu já vi que vai ficar maravilhoso esse escondidinho. Mas essa foi só uma desculpa pra eu provar, entendeu? Não tava resistindo. Inclusive, vou colocar um pouquinho. Vocês já perceberam que eu adoro viajar, né? Ai, é tão bom conhecer novos lugares, culturas, sabores, gente nova. E podem acreditar, muitas das receitas que eu apresento aqui no canal são inspiradas nas viagens que eu faço. Agora me conta, qual foi a melhor viagem da sua vida? Comenta aqui embaixo que eu quero saber. Olha, o bacalhau chegou no ponto. Agora eu desligo o fogo e acrescento a salsinha. O escondidinho você pode preparar numa tigela grande ou em tigelinhas individuais, que é como eu vou fazer hoje. Então eu já untei com azeite. Coloco uma boa porção de bacalhau, que tá maravilhoso. Por cima, mussarela ralada, porque o queijo é sempre bem-vindo. O purê de batata. E finalizo com queijo parmesão. Levo ao forno pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente 20 minutinhos. E depois desse tempo, meus amigos, teremos um delicioso escondidinho de bacalhau. Que delícia! Super cremoso e saboroso. Olha, não deixa de fazer em casa, que eu tenho certeza que vai ser o maior sucesso. Espero que vocês tenham gostado. E já vamos pensando nas próximas viagens e conexões que a gente pode fazer. A gente se vê em breve com mais uma delícia. Beijo! Tchau, tchau! Gente, terminou a gravação? Quero terminar de comer o meu escondidinho! Tá maravilhoso! Vamos começar?